A Giovana fez parte do programa Aprendiz do Futuro por dois anos. Foi o primeiro contato dela com o mercado de trabalho. A adolescente de 17 anos atuou na área administrativa de uma escola estadual em Aparecida de Goiânia. Uma experiência que, segundo ela, trouxe uma importante bagagem de conhecimento. É uma experiência realmente transformadora, porque você vem de uma forma e você se transforma diferente. Você conhece coisas diferentes, você tem contato com o meio de trabalho, com o mercado de trabalho. E você tem a oportunidade de estar ali no meio das pessoas, de estar no meio dos colaboradores. Até domingo, dia 10 de setembro, adolescentes entre 14 e 16 anos de todo o estado podem se inscrever a fim de preencher 2.400 novas vagas abertas. As inscrições são feitas pelo site aprendizdofuturo.org.br. Para participar, o adolescente deve ter a família inscrita no cadastro único, estar matriculado na rede pública ou ser bolsista de 100% na rede particular e com renda familiar de até dois salários mínimos. Todos os municípios do estado de Goiás serão beneficiados com essas inscrições do programa Aprendiz do Futuro. Basta entrar no nosso site www.aprendizdofuturo.org.br e o jovem ali, o site é super autoexplicativo, o jovem vai entrar, ele vai clicar em faça sua inscrição e ali ele vai ser direcionado ao passo a passo para concluir a sua inscrição. Os nomes dos selecionados vão ser divulgados em outubro. Os participantes vão receber um auxílio de 619 reais, férias 13º, vale alimentação de 150 reais e vale transporte. A mãe da Giovana, é claro, está muito orgulhosa da filha caçula e contou que ela se inspirou no irmão mais velho que também foi jovem aprendiz. Todo dia ela estava disposta, com muita vontade e foi aos poucos, aprimorando conhecimento e todo dia ela chegava bastante positiva com tudo que foi aprendendo. É muito valioso. A jovem revela que fez uma poupança com o que recebeu a fim de investir no futuro. Aproveitei, né, assim, porque não é sempre que a gente tem essa oportunidade. Então, quando eu entrei, eu já entrei com esse objetivo de poder juntar ali uma poupança para poder investir nos meus estudos e, se Deus quiser, ter uma qualidade de vida muito melhor daqui para frente. E, se Deus quiser, ainda me tornarei médica.